Oi Ana, boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mônica. Está gravando a nossa aula, tá? Nosso palestrante está entrando também e já vamos dar início. Está aqui nosso palestrante. Olá. Oi professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Ângela. Tudo bem? Boa noite, doutora. Como vai? Tudo certo. Boa noite, pessoal. Todos ouvindo bem, gente? Tudo certo? Vamos fazer a abertura, então, da nossa aula magna. Esse ano é um pouquinho diferente, né? Ano passado nós fizemos início do ano no auditório. Hoje vai ser no formato online, pelo MIT, aproveitando o dia do advogado, que foi ontem em comemoração, né? O dia do advogado. E também para a gente fazer a abertura desse segundo semestre do ano de 2021. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de Direito Penal, que é um tema que apaixona todos os alunos de Direito. Difícil encontrar um aluno que não goste de Direito Penal, que não seja apaixonado pelo Direito Penal, né, professor Ângela? Com certeza. Sou bem feliz aí, sou bem feliz em lecionar essa disciplina. Consigo, geralmente a gente consegue agradar todos os alunos, né? É verdade. E quero agradecer, né, de antemão a sua presença, a sua disponibilidade para estar nessa noite aqui conosco. Quero agradecer também, saudar a professora Mara, que é a nossa pró-reitora de ensino. E agradecer também a professora Ana, que está cedendo o espaço da sua aula de Direitos Humanos, o seu link que seria também, aula de Direitos Humanos, para a gente fazer essa fala, então, com o professor doutor Ângelo Pragele. Vou passar a palavra para a professora Ana, para ela fazer a exposição do currículo do professor, para os alunos lhe conhecerem melhor. Obrigada, professor. Tenha uma boa fala, uma boa palestra essa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos, agora oficialmente, né? Sejam todos bem-vindos à nossa aula magna de início do semestre 2021-2. E também essa comemoração do dia do advogado, que foi ontem, né? E coincidiu com a nossa aula magna. Eu já já vou apresentar o nosso palestrante, doutor Ângelo. Eu gostaria de... Acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada, né? Não? Voltou? Sim, sim, ouvindo. Ah, ok, então. Eu estou aqui aceitando todo mundo que está entrando, então, de vez em quando, dá uma paradinha. De qualquer forma, retomando aqui as palavras da professora Mônica, né? Agradecemos aí todos que têm nos proporcionado. Acho que a conexão do ângelo caiu. Eu não sei se a conexão está com problema. Acho que caiu, só um minutinho. Acho que o professor Ângelo caiu. Vamos aguardar aqui. Eu ia passar a palavra para a Mara, mas que surpreenda melhor. Tinha caído a conexão, professor? Certo. Então, retomamos aqui. O professor Ângelo Frageli, além de ser um grande amigo e um ser humano indescritível, ele é extremamente qualificado e é apaixonado pela área de direito penal. Então, vocês vão ver que a aula dele não é aula, é show. E ele é delegado de polícia em Santa Catarina, ele é coordenador da SIC em Itajaí, especialista em ciências penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em direito processual civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina, professor de direito penal aplicado na Academia de Polícia de Santa Catarina e é também professor de temas especiais de investigação criminal nos cursos de pós-graduação da Cadepol. Ele é membro do Centro de Apoio de Polícia Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, membro do Grupo de Estudos da Polícia Civil de Santa Catarina e professor de direito penal em diversos cursos preparatórios para concurso público. E hoje ele vai nos prestigiar com essa aula magna, que ao final vocês vão ver que o nome teve razão de ser, né? Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Professor Ângelo, a palavra é tua. Já quero avisar os acadêmicos que podem interagir, podem levantar a mão e a gente pode abrir o microfone. doutor Ângelo sinalizou que pode ser durante a aula isso, que não precisa ser em um período posterior à aula, tá, gente? Então, tendo dúvidas aí, vocês podem sinalizar, ok? A palavra é tua, professor. Tá sem som, tá sem som. Agora ok, né? Agora sim. Então tá, então primeiramente quero agradecer o convite que me foi feito pela doutora Ana Lúcia, a minha amiga do coração aí, minha colega dos bancos acadêmicos também, nas salas de aula, né? Uma amiga muito querida, muito competente. Aliás, uma das advogadas mais competentes que eu conheço. E olha que eu conheço muitas pessoas. Mas, com certeza, ela tem uma atuação bem destacada. E a universidade de vocês ganha muito, muito, muito em ter uma advogada desse nível aí nos quadros, tá? Podem ter certeza. Então, eu fico muito feliz aí com as palavras. Não sei se mereço tanto, né? Não sei se mereço tanto. Ela joga toda a responsabilidade nas minhas costas agora. Agora eu tô fudido, né? Aí, a doutora Ana Lúcia. Então, queria também agradecer aí a doutora Mara, né? E demais integrantes da nossa universidade. Fico muito, muito honrado mesmo de fazer parte aqui desse nosso bate-papo essa noite. E a doutora Ana me pediu, pô, Angelo, vamos falar sobre o quê, né? E aí, eu falei, poxa, nós tivemos tantas e tantas alterações legislativas recentes em matéria penal, né? Tivemos alterações profundas, algumas profundas, outras nem tanto, aí no nosso sistema penal, principalmente no nosso código penal. Tivemos alterações recentíssimas, inclusive alterações na semana passada, relacionados aí à violência contra a mulher, né? Então, são todos temas aí que estão bem pulsantes e que os nossos alunos aí, principalmente da graduação, que é o nosso caso aqui, ficam aí querendo, né? Ter a... Inclusive, sou professor universitário também, dei aula esses dias para uma turma que já tinha passado da matéria, né? No semestre anterior. E aí, eu falei, pessoal, vamos parar aqui a aula para a gente voltar no tema, porque tivemos uma alteração legislativa. Então, eu vejo que os alunos gostam bastante quando a gente toca nesses pontos, né? Porque quando a gente ainda está na graduação, o aluno não tem esse time, né, doutora Ana? Não tem esse time de, ah, surgiu uma lei nova, vou lá estudar e tal, não. A gente vai, costuma levar a faculdade, vai levando, vai levando, as leis vão entrando em vigor e aí o aluno fica com aquele vai-de-meia com o desatualizado, mas a maioria não tem essa perspicácia de ir atrás e ver as inovações. Então, eu, diante disso, eu acho que foi, eu acho que seria bem, um tema bem interessante a gente abordar aí essas novas alterações, essas alterações que tivemos tanto de, tanto legal, alterações legais, quanto alterações da jurisprudência em alguns temas bem interessantes, tá? Então, fiz uma, um apanhado aqui, fiz uma lista de alguns temas que vamos abordar. Alguns deles irei abordar de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? Espero que vocês gostem da minha companhia essa noite, volto a dizer que estou muito honrado aqui em fazer parte dessa noite com vocês, tá? Pessoal, como a doutora Ana já, já salientou, eu não quero dar aqui um tom de palestra, né? Então, vocês podem, no meio das minhas falas, quem tiver, quem quiser fazer algum tipo de questionamento, fiquem à vontade para fazer questionamento a hora que quiserem, tá? Então, eu não quero dar aqui um norte de palestra, parar ao final, o aluno perguntar alguma coisa, não. Então, vamos fazer uma interação melhor? Então, tomem isso como se fosse uma aula de atualização geral e podem questionar o que quiserem aí no meio do caminho. Beleza? Estamos combinados? Vamos lá, então? Pessoal, como eu já salientei, alguns temas relevantes sofreram algumas alterações legislativas. Principalmente, vou iniciar minha fala aqui com temas inerentes ao nosso Código Penal, mudanças ocorridas ali, principalmente com a entrada em vigor do nosso pacote anticrim, tá? Com o nosso pacote anticrim. Doutora Ana falou assim, podem ligar a câmera, podem mesmo, tá? Quanto mais gente aqui eu conseguir visualizar no quadradinho, fica mais legal ainda, tá? Vamos lá, pessoal. Então, as principais mudanças que tivemos no Código Penal realmente foram promovidas ali pelo pacote anticrim, que é a Lei 13.964, que recentemente entrou em vigor. Beleza? Um tema ali, já inicial, que tivemos uma mudança, foi na legítima defesa. Foi na legítima defesa. Lá no artigo 25 do Código Penal, né? Lembrando aí, rapidamente, que a legítima defesa constitui-se como uma causa excludente de licitude, né? Só relembrando aí, pra quem, como diria um professor amigo meu, pra quem é faixa branca ainda, pra quem é faixa branca, né? Tá na início ainda. Então, pessoal, atiro e mato uma pessoa, né? Eu tenho um crime aqui? Eu atiro e mato uma pessoa, eu tenho um crime? Não necessariamente, né? O que eu posso afirmar é que eu tenho aqui um fato típico, né? Um fato tipicamente proibido, que encontra respaldo na legislação penal. Agora, pra eu chegar à conclusão que esse fato que eu pratiquei é um crime, realmente, de fato, vai ser um crime, é necessário que não exista nenhuma circunstância que me autorize a ter matado aquela pessoa naquela situação. Em regra, né, Ana Paula, Fernanda, Lana, pessoas que eu estou vendo aqui na minha câmera, então, assim, ó, em regra, sempre que eu matar uma pessoa, vai ser crime. Essa é a regra. A não ser que exista alguma circunstância que me autorize a fazê-lo. Então, se eu matei e tirei a vida de alguém em legítima defesa, então eu não vou ter crime, porque a lei me autorizou a tirar a vida de alguém desde que presente os requisitos legais que vão ali contemplar a legítima defesa. Então, só lembrando, a redação do artigo 25 é a seguinte. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma agressão injusta, atual ou eminente, a direito seu ou de terceiro. Tá? Que mudança que tivemos aqui, professor, na legítima defesa? Foi uma mudança, que já adianto, que foi uma mudança mais política do que jurídica. Mais política do que jurídica. Inventou-se ali, no parágrafo único do artigo 25, uma legítima defesa policial. Uma legítima defesa policial, por assim dizer. Né? Eu vou tomar a liberdade de ler, que é o seguinte, o parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, meios moderados, a direito seu ou de terceiro e etc., considere-se também, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Professor, mas isso não é legal? Pô, professor, você é policial e tá aí, não tá achando legal, não tá jogando confetes para alteração legislativa que tivemos no parágrafo único do artigo 25? Pessoal, prestem atenção. Esse artigo 25, que gerou muita e muita polêmica aí no nosso Congresso Nacional, muita polêmica, porque, ah, se criarem uma legítima defesa específica para os policiais, isso significará que o policial estará com uma carta branca para matar, né? Uma carta branca aí nas ruas para matar. Então, isso é um absurdo e etc., etc., etc. Isso foi fruto de uma promessa política do nosso atual presidente da República. Ele, como bandeira de campanha eleitoral, sempre disse que seria um absurdo um policial num confronto lá com marginais, num confronto com marginais, ele acabará alvejando o marginal e ser responsabilizado por esses atos. Então, ele achava que isso era um absurdo, como eu também acho. Como eu também acho, né? Óbvio, professor, mas se você também acha, então você não acha legal esse dispositivo do paragrafo único? Pessoal, vamos lá. Vamos supor que não existe o paragrafo único. Não existe. Como é que funcionaria a nossa legislação anteriormente? Ora, se eu com a minha equipe estou num confronto lá com marginais e acabo alvejando o marginal daquele ali, pessoal, eu já não sofreria responsabilidade penal. Porque eu estaria agindo, mesmo na legislação antiga, em legítima defesa. Em legítima defesa própria, mim mesmo, ou de terceira pessoa. Lembrando que o policial, nessa situação, ele não age em estrito cumprimento do dever legal, tá? Ele age em legítima defesa própria ou de terceiro. Não é, não se trata aqui de estrito cumprimento do dever legal. Lembrando que o estrito cumprimento do dever legal é aquela atuação do funcionário público conforme a lei lhe determina atuar. A lei não determina eu matar ninguém. A lei não determina o policial matar ninguém. Se determinasse, seria estrito cumprimento do dever legal quando eu assim agisse. Tá? Então o policial, quando atira e mata, ele só estará legitimado a fazê-lo se ele agiu em legítima defesa própria ou de terceira pessoa. E a legislação já atuava dessa forma. Ela já dizia isso. Professor, mas então o parágrafo único do artigo 25, que vem contemplando essa situação específica de legítima defesa por agentes de segurança. Ela mudou o quê? Te pergunto, Ana Paula, Fernanda, Ivo, ela mudou o quê? Sabe o que ela mudou? Nada. Ela não mudou nada. Nem uma vírgula jurisprudencial. Nenhuma vírgula jurisprudencial. Juridicamente falando, não se alterou absolutamente nada. Aqui está bem presente, eu tenho dito isso em sala de aula, está bem presente aqui, doutora Ana, o que nós chamamos de direito penal simbólico, direito penal promocional. Já ouviram essas expressões? Direito penal promocional. Direito penal promocional vem de promoção, vem de promover. Direito penal promocional, segundo a criminologia, ele ocorre quando? Quando nossos legisladores, nossos políticos, eles se utilizam do direito penal para autopromoção pessoal. Por isso se chama movimento de direito penal promocional. Eu me utilizo de uma bandeira, Ana Paula, me utilizo de um discurso, de uma narrativa, me utilizando do direito penal para angariar dividendos políticos. Muito embora juridicamente não sirva para nada. Juridicamente não vou promover nenhum tipo de alteração na legislação. Mas, politicamente, isso vai me dar algum tipo de vantagem. O que ocorre aqui nessa legítima defesa policial é exatamente o que chamamos de direito penal promocional. Não houve uma vírgula de mudança na aplicação do direito penal. Mas isso serviu como uma bandeira eleitoral muito importante. Muito importante. Tá? Então, isso aqui é um exemplo claro de direito penal promocional. Outra coisa. Se a senhora dá um exemplo de direito penal promocional, ora, quando estamos perto de campanhas políticas, Lucas, a gente vê lá os políticos, não, porque o preso tem que ser obrigado a trabalhar. É um absurdo esses vagabundos ficar lá sendo sustentado por nós, cidadão de bem, não sei o quê, papapá. Então, eu estou fazendo um projeto de lei aqui, se eu for eleito, se eu for eleito, que o preso vai ser obrigado a trabalhar e ele mesmo tem que se auto-sustentar lá dentro do presídio. Ele não tem que ficar sustentando ele, não. Então, ele vai ter que se auto-sustentar. Pô, eu também concordo. Eu também concordo. Sabe qual que é o problema, Ana Paula? Sabe qual é o problema dessa proposta legislativa? Sabe qual é o problema? É que isso aí já está na lei desde 1984. Isso já está escrito na lei. Isso já está na lei de excepção penal. Que o trabalho é obrigatório, que o trabalho é remunerado do preso e que o que ele ganha é para se auto-sustentar no presídio. Isso já está na lei. Então, assim, é um outro exemplo de má-fé política que eu estou dando para vocês. Porque a maioria da população não tem conhecimento técnico. Não tem. Não sabe o que está escrito na lei. Então, quando os políticos se utilizam dessas artimanhas para angariar votos, dividendos políticos, ou porque estão criando leis que já existem, ou propalando propostas que já existem em cedida na legislação, ou criando novas tipificações penais que não têm redundância jurídica nenhuma, como é o caso aqui dessa nossa legítima defesa policial, eu acabo ganhando o quê? Somente em dividendos políticos, porque juridicamente isso não está alterando absolutamente nada. Absolutamente nada. Quem está entrando nessa palestra aqui agora, nessa aula aqui agora, vai dizer, mas esse professor deve ser defensor público, né? Para estar aí metendo pau na polícia. Pessoal, eu sou policial. Sou policial. Então, se essa porcaria aí tivesse servindo para alguma coisa, eu seria o primeiro a defender. Eu sou policial, mas também sou professor, né? Então, assim, espero que tenha... Professor, mas realmente ali não tem nenhuma diferença, pessoal. Não tem nenhuma diferença. Tá? Então, ali, a legítima defesa do CAPT do artigo 25 é utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repelir agressão injusta atual ou iminente a direito seu próprio ou de terceiro. Aí vem o artigo, vem o parágrafo que eu falo o seguinte, olha, também, também, como se antes não fosse, também será legítima defesa o policial que, na agressão ou risco de agressão em direito próprio ou alheio, né, agir contra o marginal. Ou seja, é exatamente a mesma coisa que está escrito no CAPT. E aí você percebe, então, que só houve uma... só angariamos uma coisa só dividendo o político. Entendemos? Então, esse era o principal ponto aqui, um pouco mais aprofundado, que eu queria mostrar para vocês sobre legítima defesa policial. Tá? Me parece alguém levantou a mão, alguém quer fazer uma pergunta antes da gente mudar de assunto, que já vamos mudar. Se alguém quiser falar alguma coisa, a hora é agora. Vamos lá, então. Sem perguntas. Pessoal, um próximo tema que também aí alterou o nosso Código Penal no pacote anticrime, também pelo pacote anticrime, foi um tema chamado pela doutrina de confisco alargado de bens. Confisco alargado de bens. Está previsto ali no artigo 91 e seguintes do Código Penal. Foi um tema muito, mas muito importante mesmo, defendido aí na época pelo Sérgio Morpo, e, de fato, houve uma mudança legislativa nesse sentido. Como que funciona esse confisco alargado? Olha só. Em regra, em regra, todo aquele objeto do crime, todos aqueles produtos que são utilizados em ações criminosas, Ana Paula, eles são perdidos para o Estado. Né? Eles são perdidos para o Estado. Imagine você, que eu estou investigando um assaltante de banco, nós prendemos os caras e prendemos um fuzil, uma metralhadora, um monte de arma de fogo. Então, esses bens que foram apreendidos ali da atividade criminosa, aí acabou o processo, eu vou devolver a arma para os caras. Ô, toma aqui seu fuzil, está tudo certo. Não. Então, há toda uma sistemática relacionada ao confisco de bens ligados à atividade criminosa. Beleza? O confisco alargado de bens foi um grande avanço, um enorme avanço, tá? Porque ele facilitou demais, o confisco alargado de bens facilitou demais a atividade policial e a atividade do Ministério Público, principalmente no que tange a sufocação patrimonial dos nossos alvos. a sufocação patrimonial dos nossos alvos. Porque a organização criminosa, as grandes associações criminosas e organizações criminosas, elas somente sofrem algum tipo de ação um pouco mais contundente quando há um prejuízo financeiro. Quando nós conseguimos atingir as finanças das organizações criminosas. Somente assim que nós vamos conseguir sufocar criminalidade organizada. Tá? E aí, o confisco alargado de bens vem exatamente nesse sentido, nesse contexto. Para facilitar, sobremaneira, a identificação de bens oriundos da associação criminosa e facilitar o confisco desses bens. Olha só. O nosso legislador agora, nesse confisco alargado de bens, doutora Ana, ele diz o seguinte, eu não vou aqui bater parágrafo por parágrafo, eu quero dar só uma ideia geral do Instituto. Tá? Então, olha só. Vamos supor que eu estou investigando um alvo, um alvo, que tem como patrimônio 10 milhões de reais. Identifiquei o patrimônio desse alvo, 10 milhões de reais. Só que esse patrimônio desse alvo, por aquele crime lá de corrupção e etc., quaisquer crimes, o patrimônio dele é completamente incompatível, Ana Paula. Completamente incompatível com a sua renda. completamente incompatível com a sua capacidade financeira. Como é que o cara tem uma capacidade financeira produtiva e determinado cargo público que ele ganha, sei lá, 15 mil por mês e tem um patrimônio de 5 anos só no cargo público, ele tem um patrimônio de 10 milhões de reais. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada. O nosso pacote anticrime, nesse confisco alargado de bens, ele diz o seguinte, olha que fantástico, ele diz o seguinte, serão perdidos para o Estado toda a diferença relacionada ao patrimônio do indivíduo em face daquele patrimônio que em tese ele deveria ter. Qual é o patrimônio razoável que o cara deveria ostentar pelo dinheiro honesto que ele compra? Então, seria um patrimônio razoável um patrimônio de 1 milhão de reais. Poxa, mas o cara tem 10 milhões que ele não consegue dizer de onde são. 1 milhão ele conseguiu dizer e é proporcional aos seus rendimentos. Tá, mas e os outros 9? E os outros 9 milhões, Ana? E os outros 9 milhões? Ah, não tem A não, meu filho. os outros 9 milhões serão perdidos para o Estado. Ô, Ângelo, vou te fazer uma pergunta, posso? Pode. E quando, e se essa pessoa tiver, por exemplo, criptomoeda ou coisa assim? Então, assim, qualquer bem, dinheiro ou valor será confiscado. Todos. Qualquer bem, dinheiro ou valor. Mas já existe a possibilidade disso também, de confiscar isso? A possibilidade técnica de confisco de criptomoeda não vou saber te informar. Não, eu pergunto porque esse é um questionamento até que a gente estava comentando uma vez, porque muitos escondem patrimônio exatamente assim, né? Sim. E outra coisa, talvez, no mesmo sentido que você está falando, tá? Além de esconder o patrimônio, quando as organizações querem esconder o patrimônio, vou usar a sua expressão, o cara não coloca lá no nome dele. Né? Ele não vai colocar lá no nome dele, com aquela lancha, aquela Lamborghini, tá no nome dele. Ele não vai colocar. Ele vai arrumar um laranja, um terceiro, para colocar aquilo no nome do laranja. Só que quem usa esse objeto é quem? É ele. Quem usa essa lancha é ele, quem usa essa Lamborghini é ele, mas tá em nome de terceiros, de outras pessoas. Tá? E aí, no confisco alargado, nós também temos essa previsão legal. Professor, o Jefferson tá com a mão levantada também e gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Jefferson. Professor, boa noite. Eu tenho uma dúvida só, eu não sei se o senhor ia falar no decorrer das suas palavras agora sobre o tema, mas esse bem é confiscado em que período? Do período processual ou pós-proviação? Sentença. Cautelarmente, pode haver apreensão desses bens, mas o período é o pessoal com a sentença. Perfeito. Aqui em Balneário foi pós-sentença. Aham, pós-sentença. Isso mesmo. Pode acontecer no momento processual? Cautelar, sim. Cautelarmente, nós temos sequestro, são as medidas cautelares normais, né? Arredo, sequestro de bens. Agora, para haver o confisco de fato, somente com a sentença final. Perfeito. Porque, você imagina, Ana, que eu vou confiscar um carro de determinado alvo, esse carro passa ao patrimônio do Estado e depois o cara absolvido. Perfeito. É isso que... Aí ferrou, né? Tive muito bom. Então, assim, o confisco, de fato, somente vai haver com a sentença condenatória. Tá? Vamos lá. Olha como... Então, ainda sobre o confisco alargado de bens, olha que interessante. Aqui houve, segundo a doutrina, um verdadeiro, uma verdadeira inversão de ônus da prova. Como assim? Eu, policial, eu, delegado de polícia, presidindo uma investigação, Jefferson, você é meu alvo num crime lá de corrupção. Tô investigando um crime de peculato, desvido de dinheiro público, etc. E eu consegui chegar a essa conclusão ali que o seu patrimônio atual é completamente incompatível com a sua renda. Em nove milhões de reais. Então, o Ministério Público, no momento da denúncia, esse é o momento ideal, segundo a lei, no momento da denúncia, ele já tem que indicar essa diferença patrimonial e já tem que dizer pro juiz, olha, eu quero que ele perca nove milhões de reais. Porque é incompatível. E aí, ô Jefferson, olha que interessante. Tá, mas peraí, promotor, peraí, delegado, vocês não têm que demonstrar que aqueles nove milhões de reais são ilícitos por isso, isso e aquilo? Não. Essa foi a grande sacada. Não. Quem precisa demonstrar a licitude dos nove milhões é o réu. Olha isso, Ana. Quem precisa demonstrar que os nove milhões são ilícitos é o réu. Incumbe a ele demonstrar a licitude do seu patrimônio. Se ele não conseguir demonstrar, acabou, e o outro está perdido para o Estado. Perfeito. Isso é uma grande sacada aqui do confisco alargado de bens e facilita demais facilita demais o confisco desses bens. Porque você imagina a polícia, o Ministério Público, nós tendo que comprovar aqueles nove milhões de reais que o cara consegue lavar dinheiro de mil formas diferentes. Comprovar cada uma daquelas operações. Então agora nós presumimos a ilicitude. Caso ele esteja achando ruim essa presunção da ilicitude, ele que prove a ilicitude. Ah, não, não. Eu vou provar. Está aqui, ó. Esses nove milhões é que eu ganhei o herança da minha avó. Ah, tudo bem. Mas cabe a ele provar. Interessante demais, né? Professor, e esses bens que estão aí em nome de terceiros, em nome da tia, em nome do avô, em nome... E aí, como é que faz? Pessoal, o nosso pacote de crime, o nosso confisco alargado de bens determina que, uma vez que consigamos comprovar que aqueles bens, muito embora estejam em nome de terceiros, são de usufruto direto ou indireto do alvo, está perdido também. Professor, A Ana está com a mão levantada novamente. Só um minutinho, deixa eu terminar aqui. Está perdido também. Mesmo em nome de terceiros, o bem também está perdido. O bem também está perdido. Tá? Mesmo em nome de terceiros. Ô, Ana, agora eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Fala aí. Tá, vou... Não, rapidinho. Eu ia comentar exatamente isso, né? A questão de muitos que, na verdade, usufruem dos patrimônios, enfim, e, na verdade, com uma investigação você consegue comprovar, através de fotos e tudo, que na rotina dessa pessoa existe, ele usufrui daqueles bens de carro, de lancha. Quem usufrui é ele. Quem usufrui é ele. Aí, em nome de terceiros, mas quem usufrui é ele. Isso acontece também na questão de família, né? Quando o marido que é separado da esposa esconde e tal, isso também pode ser comprovado. Sim, sim. Ou seja, temos que entender que a nossa legislação ela evoluiu no sentido de trabalhar com a realidade. Né? Poxa, ah, não, o delegado, o promotor, nós só vamos apreender lá os bens que tiverem no nome dele. Poxa. Gente, aí fica muito fácil, né? Você iludir bens. E não instalar. Então, houve um alargamento desse conceito para abranger essas situações reais que as investigações demonstram. Então, ó, tá em nome de terceiro, mas quem é usufrutuário daquilo é o alvo, tá perdido também. É esse terceiro que tem que vir e falar não, não, peraí, isso aí é meu. E prova. Se não provar, acabou, tá confiscado também. doações presentes também estão contempladas no confisco alargado de bens, Ana Paula. Imagine você, então, que o cara, não, peraí, isso aqui não tá em nome de terceiro, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou simular aqui, olha só, eu vou simular uma compra e venda com terceira pessoa. O que você vai ver é primo do assessor dele. Ah, não, foi o primo do meu assessor que comprou essa lancha de mim. para dar uma aparente ilicitude a essa lavagem de capitais. E aí, então, o que ele faz? Não, tá aqui certinho, eu tenho um contrato de compra e venda aqui da lancha. Ah, é? Tenho contrato de compra e venda da lancha? Tenho. Mas, você pagou quanto? Ah, eu paguei mil reais. Ou, então, quando o cara quer ser um pouco mais esperto, não, não, eu paguei cem mil reais, paguei duzentos mil reais. Tá, cadê o comprovante disso? Ah, já, 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 você entende? Então, hoje, Ana Paula, Torana, então, hoje, criou-se ali uma metodologia, criou-se um sistema de confisco de bens bem mais interessante, e que facilitou demais o trabalho policial, facilitou demais o trabalho do Ministério Público, nessa sufocação patrimonial de organizações criminosas. Tá? Então, essa foi uma mudança bem interessante trazida pelo pacote de crime. Professor, tem duas pessoas com a mão levantada, o Vitor e depois o Felipe Moraes. Pode falar. Pode falar, Vitor. Ô, professor, boa noite, tudo bom? Beleza. Tá. Ô, professor, me diz uma coisa, essa semana, a polícia do Rio afastou o da Cunha, a corrigedoria, né? Porque ele tem 3,5 milhões de seguidores no YouTube e no horário de trabalho ele ganha 400 mil por mês pra poder manter esse canal. O senhor acha legal o delegado popstar agora se achando na internet, policial, que nem o Gabriel Monteiro, que foi, acabou sendo expulso da polícia por criar um canal e se acharem um popstar? Isso aí não é função pra artista em vez de ser pra polícia? É, na verdade, a minha opinião sobre isso é bem clara, né? Na verdade, a única autorização legal que um delegado de polícia, um juiz de direito, um promotor de justiça pode desempenhar além da sua própria atividade jurídica é a carreira de professor, é a carreira de magistério, né? Então, se, vou usar a sua expressão, se o professor popstar, professor artista, ele está monetizando alguma coisa em razão de atividade de magistério, então não tem problema nenhum. O nosso problema surge quando eu estou monetizando de uma maneira desproporcional fora atividade de magistério. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto, tá? Então, quer me parecer que o caso lá do delegado que você citou é exatamente esse daí, tá? É exatamente esse daí. Está incompatível, incompatível a atividade dele atual com a atividade policial, tá? Então, essa é a minha opinião sobre isso. Agora, ser popstar não vejo problema nenhum, desde que seja dentro dos limites da lei, tá? Quem que era o outro que tinha perguntado? O que queria perguntar? Pode falar. Primeiramente, boa noite, professor, boa noite a todos, obrigado pela alegria de todos aí, né, aqui nesse meet. dentro daquele assunto que a gente estava falando sobre as pessoas que escondem o patrimônio e colocam em nome de terceiros, eu entendo que eles também corram o risco desses terceiros se apossarem desse patrimônio, já que está em nome deles. A minha pergunta é, essas pessoas que cometem esse tipo de fraude, eles já inventaram alguma maneira de se proteger disso também, ou eles ainda correm esse risco de ter esse patrimônio tomado por esse laranja, digamos assim? Não, não, se for bem, se for configurado que ali está uma situação de laranja, porque é isso que nós precisamos comprovar, a polícia precisa, a polícia, o Ministério Público, nós temos que comprovar que de fato aquele bem está em nome lá do Felipe, mas que na verdade aquele bem não é do Felipe, aquele bem é do nosso alvo. Se eu consigo estabelecer essa conexão, e como é que eu vou fazer isso? Com atividade de investigação. o nosso ex-presidente o Lula foi mais ou menos isso. Ah não, aquele sítio lá está no nome do João. Tá, mas quem vai no sítio todo dia? É o Lula. Quem que coordena lá os empregados do sítio? É a mulher do Lula. Ah, quem é que coordenou a reforma do sítio? É a mulher do Lula. Poxa, então não me interessa Felipe, no nome de quem que está isso. É óbvio que isso aí é do Lula. Então, é muito fácil o cara virar e falar assim, ah, ninguém, eu não tenho sítio, pode olhar no cartório lá que o sítio não é meu. Ó, mas se fosse fácil assim, a gente não conseguia prender ninguém. Os marginais com pouco mais inteligentes não colocam nada em seus próprios nomes. Eles são usufrutuários do carro, são usufrutuários da lancha, são usufrutuários da fazenda que eles adquiriram ilicitamente, mas que estão eventualmente em nome de terceiro. Agora, esse terceiro que está no nome dele aí, se ele quiser se resguardar, então ele que de fato faça uma compra verdadeira. Aí nós não vamos em cima do bem dele, porque aí sim ele será um terceiro de boa fé. Tá? Mas do contrário, não. Pessoal, seguindo aí então, interessante esses temas, né? Até agora da legítima defesa, com física alargada. Vamos para um outro tema bem interessante, bem interessante, ligado aqui ao crime de homicídio. Tá? Ao crime de homicídio. Tivemos uma decisão aqui relativamente recente do STJ sobre o feminicídio. lembrando, Ana Paula, que o Felipe, Sônia, Robson, lembrando que o feminicídio, ele não é um crime autônomo, né? O feminicídio, ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Tá bom? O feminicídio não é um crime autônomo como é o infanticídio. Né? Que tem um outro artigo de lei. O feminicídio está dentro do homicídio e é uma qualificadora. Vamos relembrar algumas coisas antes de eu chegar no meu ponto principal aqui de alteração da jurisprudência. Pessoal, quando que eu tenho feminicídio? Matou mulher é feminicídio? Matou mulher é feminicídio? Homicídio qualificado é feminicídio? Não. Eu preciso matar essa mulher em razão da condição do sexo feminino. E o que que significa isso? Duas coisas. Ou eu estou matando essa mulher em situação de violência doméstica ou familiar? Ou eu estou matando essa mulher por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher? Então eu estou matando essa mulher por violência doméstica? Feminicídio. Estou matando essa mulher em razão de a menosprezo ou discriminação à condição de mulher? Sim. Então eu tenho feminicídio. Se não for isso, se não for isso, eu vou ter outra qualificadora. Ou eu estou matando essa mulher por motivo fútil, por motivo torpe, com emprego de veneno, etc. Mas não será feminicídio. Professor, o que que tem de interessante para falar sobre o feminicídio e a alteração jurisprudencial? Muito se discute sobre a natureza jurídica das qualificadoras lá do homicídio. Eu tenho qualificadoras no homicídio de natureza objetiva e subjetiva. E eu sempre gosto que quem não entendeu isso até agora na faculdade vai entender agora. O que que é uma qualificadora de natureza subjetiva? O que que é uma qualificadora de natureza objetiva? Eu estou falando do homicídio qualificado. O homicídio será qualificado por motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno explosivo, a traição emboscada, feminicídio, homicídio contra autoridade. E homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido que eu vou comentar daqui a pouco. Essas qualificadoras aqui podem ser de natureza objetiva ou subjetiva. Tá? O que que são qualificadoras e como reconheço o professor uma qualificadora de natureza subjetiva? Ora, as qualificadoras de natureza subjetiva Ana Paula são aquelas ligadas ao motivo pelo qual eu estou matando a pessoa. Por que que eu estou matando essa pessoa? Por motivo fútil. É um motivo. Então é subjetivo. Eu tô matando por quê? Por motivo torpe. Então é motivo, ué. Eu tô matando esse policial, esse juiz, por quê? Porque ele é policial. Porque ele é juiz. É motivo. É subjetivo. E quais são as qualificadoras objetivas? É aquelas que não estão ligadas à motivação. Mas sim a forma de matar o... Como eu estou matando. Eu estou matando como? Com veneno. Aí a forma que eu estou matando. E não o porquê. Então, como eu estou falando que eu estou matando com veneno, com fogo, com explosivo, então é uma qualificadora objetiva. É como eu estou matando. E não o porquê. Quando é o porquê, é subjetivo. O que isso tem a ver com o feminicídio? A qualificadora do feminicídio que é matar a mulher por razões da condição do sexo feminino é uma qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva? A doutrina sempre veio falando que a qualificadora do feminicídio é de natureza subjetiva. Subjetiva. O STJ no HC 432-22 de Minas Gerais julgou um caso da seguinte forma. Presta atenção. O cara foi condenado o cara foi condenado por ter matado a mulher. O juiz condenou ele por um homicídio duplamente qualificado. Por motivo torpe e feminicídio. por motivo torpe e feminicídio. O advogado dele recorreu no caso o Mabeas Corpus e falou o seguinte opa o juiz não pode condená-lo por essas duas qualificadoras. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho duas qualificadoras de natureza subjetiva. Se ele está matando por motivo fútil ou desculpa por motivo torpe então ele não pode estar matando também no feminicídio. ou é um ou é outro. Eu não posso ter duas qualificadoras de natureza subjetiva e aí aumentar ainda mais a pena do cara a pena do réu. Ô Robson tem sentido. Sabe o que o STJ falou? Sabe o que o STJ falou? Falou o seguinte o juiz pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva. O STJ no HC 432-222 reconheceu que a qualificadora do feminicídio tem natureza objetiva. Objetiva. Então ela pode se combinar com outra qualificadora de natureza subjetiva. Ou se combinar com as privilegiadoras do parágrafo primeiro que é matar sob domínio de violenta emoção por relevante valor social ou relevante valor moral. Agora então essa é a regra, tá? Então a qualificadora do feminicídio hoje é considerada de natureza objetiva. Objetiva. Mas aqui dentro ainda como se trata de uma aula um pouco mais aprofundada eu vou mostrar pra vocês o seguinte muito cuidado vamos lá Ana Paula vamos devagarzinho vamos lá quando eu estou matando essa mulher ou eu estou matando em razão de violência doméstica ou familiar que foi o nosso caso ali do STJ ou por menos preso a sua condição de mulher ok? Presta atenção quando eu estou matando essa mulher em razão de violência doméstica ou familiar a qualificadora é objetiva se eu estou matando essa mulher pelo outro motivo por menos preso a condição de mulher isso é motivo é subjetivo então olha que massa eu não estou ouvindo muita gente falar isso então a qualificadora do feminicídio ela poderá ser objetiva ou subjetiva dependendo do caso eu estou matando por quê? por violência doméstica ou familiar objetiva eu estou matando por menos preso a condição de mulher então é motivo é porque ela é mulher e tem que morrer então é motivo é subjetiva legal ou não? então a qualificadora do feminicídio será objetiva ou subjetiva a depender do caso concreto a depender do caso concreto beleza? ainda aqui no homicídio ainda aqui no homicídio devemos nos lembrar que eu tenho uma nova qualificadora que entrou em vigor recentemente muito embora seja uma qualificadora que estava prevista lá no pacote anticrime desde o início essa qualificadora entrou em vigor só agora tem um mês que ela entrou em vigor tem um mês que ela entrou em vigor porque ela estava com eficácia suspensa essa parte da legislação estava com eficácia suspensa e agora entrou em vigor que é o homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido então homicídio agora praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido homicídio qualificado também é uma nova qualificadora que entrou em vigor recentemente beleza? lembrando que nessas classificações de arma Ana Paula aí a doutora Ana Lúcia é mestre é mestre é praticamente o rambo a doutora Ana Lúcia é o rambo sabe tudo de arma o rambo de saia? hã? o rambo de saia? é mais gata, né? exagero exagero ó então ó quando quando se tratar ali de de arma de fogo devemos nos lembrar das classificações eu tenho arma de fogo de uso permitido de uso restrito ou de uso proibido né? normas administrativas é que vão definir o que que é arma de fogo de uso permitido restrito ou proibido mas perceba que o homicídio ele somente vai ser qualificado quando for com arma de fogo de uso restrito ou proibido se for com arma de fogo de uso permitido não será homicídio qualificado não necessariamente né? pode ser outra qualificadora mas não essa daqui tá? o cara matou o outro lá com um revólver calibre 38 matou o outro lá com uma pistola 380 não não vai vir aqui pra ser qualificadora porque são armas de fogo de uso permitido beleza? entendemos a qualificadora? pra gente mudar de assunto vamos lembrar que todas as formas qualificadas do homicídio são consideradas hediondas todas as formas qualificadas do homicídio são hediondas beleza? pessoal alteração recentíssima agora na lei recentíssima entrou em vigor quando professor? semana passada será que é recente? semana passada entrou em vigor a nossa legislação semana passada 14.188 será o tema final que eu vou abordar mas pra gente seguir um critério didático aqui eu falei de homicídio e uma das alterações dessa lei foi no crime de lesões corporais então eu já vou trazer somente a lesão corporal pra gente tratar aqui agora mas no final eu vou tratar de novo os três pontos da lei 14.188 que trata da violência contra a mulher tá na pau? então olha só na semana passada entrou em vigor então a lei 14.188 um dos pontos Vitor que essa lei alterou foi o artigo 129 parágrafo 13 13 lembrando que o artigo 129 é o que trata das lesões corporais 129 caput lesão corporal leve 129 parágrafo primeiro lesão corporal grave 129 parágrafo segundo lesão corporal gravíssima 129 parágrafo 9 violência doméstica e agora nós temos o novíssimo parágrafo 13 o que que alteramos aqui? vamos lá vamos com calma pessoal chegou na delegacia de polícia uma mulher que foi vítima de lesão corporal leve e uma clara situação de violência doméstica qual é a tipificação penal pra esse delito? eu como delegado vou tipificar isso como? qual que é o delito que ela tá sendo vítima? duas questões qual que é o delito que ela tá sendo vítima e como funciona a lei Mário da Penha? como é que eu consigo concatenar a ideia do crime com a lei Mário da Penha como é que é isso professor? tenho certeza que muitos alunos não sabem certeza e agora vocês vão aprender essa porra aí ou desculpa vocês vão aprender ó pessoal a lei Mário da Penha não cria crimes para não falar que não tem nenhum crime lá só tem um que é o descumprimento de medida protetiva é o único crime que tem na lei Mário da Penha tirando esse não tem crime nenhum lá mais então a lei Mário da Penha ela não se presta a Robson a criação de crime os crimes não estão lá lá lei Mário da Penha onde é que estão os crimes professor? estão lá no código penal essa mulher Ana Paula tá sendo vítima de lesão corporal que tá no código penal ela tá sendo vítima do crime de injúria que tá no código penal tá sendo vítima do crime de cárcere privado o marido não deixa sair tá no código penal tá sendo vítima do crime de ameaça lá do artigo 147 que tá no código penal então vocês têm que entender que a mulher tá sendo vítima de alguns crimes em situação de violência doméstica ou familiar e esses crimes estão previstos no código penal professor então onde é que entra a lei Mário da Penha nisso? pessoal a lei Mário da Penha ela não cria crimes como eu falei a lei Mário da Penha ela cria uma rede de proteção em relação a essa mulher vítima ela dá para essa mulher vítima o que chamamos de medidas protetivas de urgência justamente porque ela está sendo vítima dos crimes previstos no código penal então a lei Mário da Penha não cria o crime o crime está no código penal a lei Mário da Penha cria um mecanismo de proteção para essa mulher porque ela está sendo vítima de violência doméstica ou familiar então diante do crime de lesão corporal que ela está sendo vítima nasce para ela o direito previsto na lei Mário da Penha de medida protetiva de urgência o juiz vai determinar que o cara não pode chegar mais perto dela vai tirar o cara da casa se o cara tem arma vai pegar a arma dele mecanismos de proteção para essa mulher previsto na lei Mário da Penha então a lei Mário da Penha prevê os mecanismos de proteção não o crime o crime está aqui no código penal ficou legal esse panorama porque muita gente confunde não entende bem como é que funciona essa relação da lei Mário da Penha com o crime espero que tenha ficado claro então agora para que entendemos como é que funciona essa relação da lei Mário da Penha com o crime vamos lá essa mulher foi vítima de lesões corporais leves até semana passada essa mulher estaria sendo vítima do crime previsto no artigo 129 parágrafo 9 que é um artigo específico que trata da violência doméstica da violência doméstica aí eu pergunto pessoal só mulher pode ser vítima de violência doméstica ô doutora Ana uma vez eu estava dando aula aí eu fiz a seguinte pergunta a mesma pergunta eu falei pessoal falei pessoal só mulher pode ser vítima de violência doméstica aí tinha um aluno lá no fundo da sala que fez assim ó tipo assim tipo assim não professor homem também pode homem também pode não é só mulher não eu fiquei com dó dele aí eu falei homem também pode ser vítima de violência doméstica pessoal então a gente não pode confundir o seguinte Robson violência doméstica homem ou mulher pode ser vítima briga entre irmãos lá relação doméstica 129 parágrafo 9 violência doméstica a diferença é que se for a mulher vítima mulher aí eu tenho a aplicabilidade da lei maria da penha pro homem não tem entendeu essa é a diferença pra mulher vítima de violência doméstica aplica a lei maria da penha pro homem não eu não aplico a lei maria da penha pra homem só pra mulher então essa é a diferença agora que alteração que tivemos agora olha que interessante semana passada entrou em vigor a lei 1488 que criou o parágrafo 13º na lesão corporal que trata especificamente da lesão corporal em face da mulher em face da mulher por razões da condição do sexo feminino que é violência doméstica ou familiar ou menosprezo a condição de mulher igualzinho no homicídio e colocaram a pena maior então antes nós tínhamos a violência e ainda temos a violência doméstica lá do parágrafo 9 que prevê uma pena de até 3 anos agora destacamos a mulher dali e colocamos no parágrafo 13º e colocamos uma pena de até 4 anos olha que interessante então eu tenho dois tipos de violência doméstica agora dentro do 129 eu tenho a violência doméstica do 129 parágrafo 9 e eu tenho a violência doméstica específica contra a mulher lá no parágrafo 13º com a pena maior inclusive e todos entendemos isso até agora essa foi a inovação da lei então hoje nós temos tanto o homicídio qualificado por condições do sexo feminino quanto a lesão corporal também em face da mulher temos os dois agora deixa eu terminar um negocinho aqui Ana Paula e você fala professor e se essa mulher estiver sendo vítima do crime de lesões corporais graves ou gravíssimas como é que funciona a aplicação da lei se essa mulher está sendo vítima de lesões corporais graves ou gravíssimas daí eu não mais aplico o 129 parágrafo 13º eu vou aplicar o 129 parágrafo 1º e 2º que trata da lesão corporal grave ou gravíssima professor você está querendo dizer que eu só aplico o 129 parágrafo 13º nas hipóteses onde essa mulher é vítima de lesão corporal leve exatamente só quando for lesão corporal leve é que eu aplico o 129 parágrafo 13º todos entendemos isso? legal? Ana Paula pode falar eu só ia comentar que a violência psicológica que nem passou a ser considerada crime eu vou falar disso ah tá eu vou falar disso também mudou né esse está nos então essa lei ela criou três pontos específicos um deles foi essa nova qualificadora que eu comentei agora outro ponto foi esse que você comentou agora que eu vou falar no final tá? vou falar professor fala o José Barbieri também quer fazer uma pergunta pode falar José José ele estava no outro link que ele não podia perguntar ele entrou aqui pois é a hora que ele aparecer ele pergunta sem problemas isso segue exatamente vamos seguindo aqui então uma outra alteração importante que tivemos foi ali no crime de roubo no crime de roubo tá? lá no 157 lembrando o artigo 157 subtrair para si ou para outra em coisa ali imóvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou depois já vê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência o que que tivemos ali de mudança no crime de roubo? o seguinte o roubo agora quando praticado em determinadas situações será tido como mais grave inclusive como hediondo inclusive como hediondo antigamente nós tínhamos o delito de roubo como hediondo somente na situação de latrocínio né? roubo seguido de morte somente era essa a possibilidade de crime hediondo em relação ao roubo o pacote de crime estendeu ampliou o rol de hediondez do crime de roubo tá? então o crime de roubo hoje quando praticado mediante restrição da liberdade da vítima crime hediondo roubo com restrição da liberdade da vítima crime hediondo crime de roubo crime de roubo com emprego de arma de fogo de uso permitido restrito e proibido e arma branca como é que tá funcionando a sistemática esse era o ponto principal que eu queria mostrar pra vocês como é que tá funcionando a sistemática da arma no crime de roubo hoje? porque eu posso praticar um roubo com emprego de arma branca uma faca por exemplo posso praticar o crime de roubo com uma arma de fogo de uso permitido um revólver calibre 38 por exemplo posso praticar o crime de roubo com a arma de fogo de uso restrito ou proibido e o nosso leisador aqui no crime de roubo ele fez uma gradação de pena na Paula diferente a depender da arma que eu estou utilizando para o roubo beleza? então o que nós temos hoje? temos o seguinte se esse crime de roubo for praticado com emprego de arma branca com uma faca por exemplo a pena do sujeito será aumentada de um sexto até a metade um terço até a metade um terço até a metade se esse crime de roubo for praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido essa pena vai aumentar em dois terços e se esse crime for praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido essa pena é aplicada em dobro em dobro olha a gradação que interessante de acordo com o potencial lesivo se a arma branca aumenta um pouquinho se a arma de fogo de uso permitido aumenta mais um pouco dois terços se a arma de fogo de uso restrito ou proibido a pena é aplicada em dobro segundo a doutrina essa aplicação de pena em dobro ficou desproporcional concordo por que desproporcional Ana Paula? poxa vamos entender aqui o crime de roubo ele possui uma pena de 4 a 10 anos 4 a 10 anos se eu praticar o crime de roubo com uma submetralhadora opa a pena é aplicada em dobro então a pena será de 8 a 20 anos eu assaltei alguém com metralhadora pena mínima 8 anos pena máxima 20 anos a nossa doutrina falou opa peraí tá desproporcional essa pena concordo como é que a pena de um crime de roubo onde não morre ninguém vai ter a pena maior do que do homicídio presta atenção qual que é a pena do crime de homicídio 6 a 20 anos alguém morreu 6 a 20 anos pena do crime de roubo com uma submetralhadora ninguém morreu 8 a 20 anos é desproporcional mas é pelo uso da arma de uso restrito né professor não sim eu usei esse exemplo da arma de fogo de uso restrito mas ninguém morreu aqui no entanto tem uma pena maior do que do próprio homicídio é o que está defasado é a pena pro homicídio na realidade ah sim que se altere isso então aí a gente sai da desproporcionalidade concordo contigo o José Marguer professor eu estava esperando pra falar antes lá só que eu estava no link errado eu estava no da professora não percebi que era outro link pode falar quer perguntar o assunto fluiu que na verdade é outro tema que o professor está falando tem problema ou a gente toca e deixa pra lá pode perguntar bom eu só ia fazer mais um comentário mesmo professor porque assim sobre as vezes feminicídio e violência doméstica coisa e tal o professor estava comentando na verdade não tem como a gente fazer um comparativo tanto o quanto o homem sofre violência doméstica e o quanto que a mulher sofre não existe um índice de quanto o homem sofre violência doméstica nada confiável porque que homem que denuncia isso eu já vi casos do cara realmente na polícia eu ouvi falar disso daí o cara ir na polícia falar ah minha mulher assim assado o pessoal me contou o próprio delegado da cara dele perguntou porque ele não se defende já que ele é um homem e nada foi feito é a realidade do mundo se o cara fala assim a minha mulher me bate sofre violência doméstica as pessoas riem da cara dele e ninguém ajuda ele vai na delegacia nada é feito eu concordo eu concordo com a análise que você fez em relação a índice de denúncias concordo com essa análise de fato a gente tem uma uma enormidade de mulheres que procuram a delegacia quando são agredidas e nós não temos essa mesma intensidade em relação aos homens justamente justamente pelo que você está falando o homem não se expõe ele tem vergonha né então o índice é muito mais palpável em relação às mulheres então de fato acaba caindo numa cifra negra mesmo o que inclusive impede legislações específicas até mesmo igualitárias em relação a isso eu vou falar do crime de violência psicológica ainda hoje aí eu vou tocar nesse assunto falei disso hoje ainda tá sim claro que eu não vou tirar de ponto a disparidade de força física entre um e outro né realmente mas por exemplo assim ó se por acaso a sua esposa te batesse a fazer o que? dar um soco na boca dela pra ela parar aí você vai preso entendeu por mais que você esteja se defendendo se é que tu me entende tipo tem tem coisas que não tem muito o que às vezes a gente como homem consiga fazer entende? eu entendi e é da mesma forma que mulheres sofrem tipo da forma ah o cara não aceita que acabou o relacionamento e vai atrás dela ameaça faz o caramba não tem que fazer a mesma coisa sabe? quando a gente for lá no final falar de violência psicológica a gente volta a tocar nesse assunto beleza? vamos progredir agora claro professor pessoal valeu obrigado pela intervenção olha só então como é que pra gente encerrar esse assunto do roll como é que ficou então a questão da arma no crime de roll ser com arma branca é uma pena ser com arma de fogo de uso permitido é uma pena ser com arma de fogo de uso restrito ou proibido é outra pena e como é que funciona a hediondez em relação a essa arma pessoal hoje crime de roubo com emprego de arma de fogo seja uso permitido restrito ou proibido é crime hediondo roubo com arma de fogo é igual crime hediondo roubo com faca é hediondo? não roubo com arma branca não é hediondo mas roubo com arma de fogo de uso permitido restrito ou proibido tudo é hediondo todas as formas de roubo com arma de fogo são hediondas tá? todos beleza? professor pode falar mas e se eventualmente num crime onde esteja o indivíduo com uma posse de uma arma de uso restrito acabe ocorrendo ali o latrocínio por exemplo ele acaba matando a pessoa a pena ela é aplicada de que maneira nesse quesito? nesse caso se eu tô se eu tô praticando aí o colega falou assim falou o seguinte o sujeito tá praticando um latrocínio tá praticando um latrocínio com arma de fogo de uso restrito então nesse caso eu vou aplicar a pena do latrocínio que é de 20 a 30 anos tá? de 20 a 30 anos e me utilizo me utilizo desse aumento de pena lá na pena base no cálculo do 20 a 30 anos essa é a solução que a doutrina tem dado sobre esse tema tá? beleza? então eu calculo o latrocínio 20 a 30 anos e eu não vou dobrar o 20 a 30 anos entendeu? eu não vou pegar o 20 a 30 anos e transformar numa pena de 40 a 60 anos acho que era essa sua pergunta compreendi é exatamente então não não é isso que vai ser feito nessa hipótese eu vou aplicar a pena de 20 a 30 anos que é uma pena suficientemente alta morreu alguém e o juiz leva em consideração a utilização da arma de fogo de uso restrito na dosimetria da pena nessa balização da pena entre 20 a 30 anos essa é a solução tá? vamos adiante pessoal mais uma alteração recente que tivemos em relação ao crime de estereonato bem rapidinha o estereonato previsto no artigo 171 aquela conduta de obter para si ou para outra em vantagem indevida em prejuízo alheio induzindo ou mantendo alguém em erro tivemos uma alteração recente doutora Ana em relação a ação penal lembramos aí vocês são feras em processo penal temos três tipos de ação penal a depender do crime a ação penal poderá ser pública condicionada a representação pública e incondicionada ou privada não é isso? pessoal em regra nossos crimes aí serão de ação penal pública incondicionada as autoridades públicas delegado de polícia promotor de justiça nós iremos agir independentemente da vontade da vítima a vítima não tem que pedir para mim ah mataram meu pai doutor vai lá investigar não se pedir eu já vou atuar de ofício porque é um crime de ação penal pública incondicionada o estereonato até a entrada em vigor do pacote anticrime também era um crime de ação penal pública incondicionada qual que faz a diferença que temos agora? tornou-se agora crime de ação penal pública condicionada a representação beleza? alteração promovida pelo pacote anticrime estereonato agora em regra crime que somente terá prosseguimento caso a vítima queira representar queira tocar o barco tá? agora é óbvio que a própria legislação define algumas situações Vitor onde a ação continua a ser pública e incondicionada imagina agora que é um estereonato contra uma vítima de 70 anos de 80 anos opa então nessa hipótese como ela tem mais de 70 anos nós temos aqui o crime de estereonato ação penal pública incondicionada imagina que é um estereonato contra a prefeitura né órgão da administração direta indireta opa incondicionada também então como regra hoje nós temos estereonato como ação penal pública condicionada da representação com algumas exceções que continuam a ser de ação penal pública incondicionada show última alteração que tivemos aqui no código penal que eu vou comentar antes da gente passar Ana Paula pra nossa legislação que eu quero comentar por último tivemos ali uma mudança na pena do crime de concussão lembrando que concussão é aquele crime praticado especificamente por um funcionário público onde o funcionário público ele irá exigir o pagamento de vantagem indevida em razão do cargo diferentemente do crime de corrupção passiva que é pedir solicitar vantagem indevida em razão do cargo olha que interessante Ana Paula o crime de concussão é exigir o pagamento de uma vantagem o crime de corrupção passiva é solicitar um pedido o que me parece ser mais grave aqui um pedido ou uma exigência uma exigência me parece ser mais grave uma exigência em detrimento de um pedido no entanto a pena do crime de corrupção passiva era maior do que a pena do crime de concussão o pacote anticrime resolveu isso e elevou a pena do crime de concussão então hoje o crime de concussão tem a mesma pena da corrupção passiva que é uma regra que eu continuo discordando eu acho que a pena da concussão deveria ser maior do que a pena da corrupção passiva mas pelo menos colocaram agora penas idênticas de 2 a 12 anos beleza? então corrigiram essa distorção mais ou menos corrigiram mais ou menos pessoal indo para a parte final da nossa exposição aqui para não cansá-los muito vamos falar agora um pouco de outros dois pontos de uma legislação que recentemente entrou em vigor um dos pontos já comentei que foi a nova lei 14.188 de 2021 com entrada em vigor na semana passada que trouxe doutora Ana três pontos específicos principais três pontos específicos principais todos ligados à violência contra a mulher tá? que pontos são esses? ponto número um essa lei cria o programa sinal vermelho cria o programa sinal vermelho que programa sinal vermelho é esse? como que funciona isso? o programa sinal vermelho na verdade é um programa criado para fomentar a denúncia de violência doméstica para fomentar a denúncia de violência doméstica em que sentido? ministério público polícias quaisquer outras entidades realizarão convênios convênios parcerias com entidades privadas empresas privadas pizzaria lanchonete farmácia empresas em geral na tentativa de instruir essas empresas privadas do programa sinal vermelho eu vou eu delegado de uma cidade qualquer vou marcar uma reunião lá com entidade de classe lá um colegiado de classe comercial e vou expor olha a polícia civil quer fazer uma parceria aqui com todas as entidades que fazem parte aqui da junta comercial que é o programa sinal vermelho e o que que é isso? eu quero que vocês façam parte dessa rede de atenção uma rede de atenção uma rede de proteção a mulher vítima de violência doméstica ou familiar como assim? então esse programa sinal vermelho serve Ana Paula para incutir a ideia nessas empresas privadas a fazerem parte da proteção a mulher e o mote principal desse programa é no sentido que a mulher vítima ela colocaria ali um X na palma da sua mão de preferência vermelho por isso chama de sinal vermelho de preferência vermelho né e ao estar nessa lanchonete ao estar nessa pizzaria que está previamente conveniada lá com a polícia e com o ministério público ela mostraria esse sinal para algum atendente alguma pessoa que certamente já sabe do que se trata porque faz parte dessa parceria então essa pessoa a partir dali Robson né trataria então de proteger aquela mulher ligaria para a polícia e etc porque essa mulher está pedindo socorro com esse sinal essa é a ideia do programa sinal vermelho né algumas críticas aí eu fiz uma live esses dias com o delegado Marcelo Zago lá de Brasília e ele falou que mundialmente falando esse programa aí ele é consagrado em outros países mas em outros países com outras técnicas né por exemplo poxa marcar um sinal vermelho na mão será que toda mulher vai ter condições de fazer isso mulher está sendo está apanhando na rua não peraí agora eu vou pegar um batom vermelho e botar que batom então em outros países outros países nós temos uma simbologia diferente que seria essa daqui ó apenas uma simbologia sem qualquer escrito sem qualquer coisa né a mulher vítima de alguma coisa entraria lá na pizzaria só que não precisava riscar a mão dela nem fazer um batom porque se ela faz a porra do batom lá e o marido vê o batom aí que ele bate nela mesmo essa é uma crítica essa é uma crítica por que você está botando essa porra desse batom aí porrada então esse programa desde o início já vem sofrendo críticas apesar da boa intenção lógico é uma excelente intenção só que poxa por que que não criar um programa onde a gente promove apenas um gestual em vez de ter que escrever alguma coisa na mão né Ana Paula e outros países do mundo não precisa escrever nada o atendente lá treinado já saberia que essa mulher está sendo vítima de violência agora não ela tem que pegar uma caneta botar um X e fazer assim escondendo o marido não faz sentido pelo menos pra mim tá a intenção é boa é mas isso pode ser melhorado tá pode ser melhorado mas aqui entra Ana Paula toda aquela questão do simbolismo penal né do direito penal promocional do direito penal simbólico entra aqui também nessas nuances é uma legislação que serve de simbologia poxa como é forte né todo lugar que você vai ter um cartaz lá com a mulher com um X na mão isso chama atenção isso é simbólico isso chama atenção para a proteção a mulher é mais nesse sentido é um simbolismo mas na prática é muito mais fácil essa mulher fazer um gestual do que escrever um X na mão entendemos essas nuances aí de direito penal simbólico promocional e etc a maioria pode pode falar não tô te ouvindo eu não tô te ouvindo muito baixo mas muito baixo chega perto do microfone cara aí talvez dê certo vai ajeitando seu microfone aí não ninguém mais tá ouvindo não sou só eu não né não dá pra ouvir profissional ah tá mauri resolve aí ou então você digita aqui a pergunta que chega pra mim tá não tá dando pra te ouvir mesmo você tá com algum problema aí do microfone tá pessoal dando prosseguimento então entendemos aqui rapidamente como funciona o programa sinal vermelho como eu falei eu tenho três pontos o primeiro deles é o programa sinal vermelho o segundo ponto importante aqui é a qualificadora do crime de lesão corporal que já estudamos por isso que eu peguei esse ponto e joguei lá pra cima na Paula por uma questão didática tá então já falamos aqui dessa nova qualificadora da lesão corporal envolvendo a mulher já citamos e o terceiro e último ponto importante que foi a criação de um novo crime a criação de um novo crime uma nova suleges incriminadora existe um novo crime agora que é o crime de violência psicológica contra a mulher previsto lá no artigo 147b do código penal 147b do código penal tá é o crime de violência psicológica contra a mulher eu vou tomar a liberdade de ler o crime pra vocês tá olha lá causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar as suas ações comportamentos crenças e decisões mediante ameaça constrangimento humilhação manipulação isolamento chantagem ridicularização limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação olha que amplo que é o artigo de lei amplo né é o crime de violência psicológica contra a mulher imagine que em razão dessa manipulação que essa mulher está sofrendo pelo companheiro ou companheira imagine que diversas chantagem que ela tem sofrido inclusive com limitação do seu direito de ir e vir ridicularização humilhação todo lugar que o cara sai com a mulher ele a humilha na frente das pessoas na frente dos parentes na frente dos amigos e aquela humilhação constante acaba fazendo com que essa mulher essa humilhação constante acaba fazendo com que essa mulher sofra um verdadeiro dano emocional que está prejudicando a sua saúde crises de choro isolamento a pessoa não quer mais sair de casa depressão quadro depressivo em razão dessa sequência de humilhações angústia então se houver um nexo de causalidade aqui entre essas humilhações essas chantagem esses comportamentos o nexo de causalidade entre isso e o seu dano emocional que ela está sofrendo eu tenho aí o crime de violência psicológica agora o crime de violência psicológica ele é de natureza material o que que isso significa eu preciso de fato comprovar comprovar que há esse dano emocional vinculado a essa humilhação ou essa ameaça e etc que essa mulher esteja sofrendo eu preciso estabelecer esse vínculo se eu não conseguir estabelecer esse vínculo eu não terei o crime de violência psicológica eu terei outro crime ao avulso autônomo essa mulher por exemplo foi vítima de um crime de injúria mas eu não consigo estabelecer um vínculo que determine que aquela injúria causou-lhe um dano emocional então eu só vou ter crime de injúria eu não vou ter crime de violência psicológica entendam que o crime de violência psicológica é uma ação baseada em manipulação em chantagem em ameaça que de fato está arredondando em um dano emocional está prejudicando a vida dessa pessoa dessa mulher essa semana ainda dei uma palestra para os psicólogos policiais e eu estava falando disso porque nós precisamos comprovar nas investigações que há de fato Ana Paula um dano emocional e como é que a gente comprova esse dano emocional laudos laudos produzidos por psiquiatra por psicólogos o psicólogo vai analisar aquele caso o psiquiatra vai analisar aquele caso e vai chegar vai laudar aquilo e vai falar o seguinte olha essa mulher que está sofrendo dano emocional sério por isso e se isso em razão da em razão do companheiro pronto está caracterizado o crime de violência psicológica vou além vou além a doutrina olha que interessante Ana Paula a doutrina se debruçando aqui sobre a violência psicológica está dizendo que se essa violência psicológica for tal for tal de tal gravidade de tamanha gravidade que essa violência psicológica na realidade vai consistir no crime de lesões corporais lá do 129 parágrafo 13º que acabamos de estudar porque devemos lembrar que o crime de lesão corporal ele não abrange só porrada ele não abrange só a violência real ele abrange também a violência psíquica o crime de lesões corporais lembra que lesão corporal é ofender a integridade física ou saúde de alguém está escrito no 129 integridade física ou saúde então olha que interessante essa perturbação psicológica que esse cara está causando nessa mulher é tamanha que está afetando completamente o seu estado mental causando nessa mulher uma verdadeira perturbação de saúde mental inclusive diagnosticado por SID transtorno opa isso agora já sai da violência psicológica e vai inclusive para a lesão corporal para a lesão corporal se for leve lesão corporal do artigo 129 13º imagine você agora que esse transtorno que tem que esse sujeito tem causado a essa mulher a impossibilite de suas ocupações atuais por mais de 30 dias lesão corporal grave imagine que essa mulher agora está sofrendo uma perturbação em razão da sequência de humilhações que está sofrendo que a está impingindo inclusive pensamentos suicidas pensamentos suicidas opa então se está inclusive tendo um perigo de vida para essa mulher lesão corporal grave também olha que interessante esse raciocínio Ana Paula muito legal né e tem esse crime de violência psicológica ele está se ramificando e tem vários outros nuances está aí um baita de um tema para quem está mais para o final fazer um TCC tem muito material pessoal muito material para quem quer falar sobre violência contra a mulher vou estar sempre à disposição para alguma ajuda alguma orientação tá doutora Ana então já estamos encaminhando aqui para o final eu falei até acho que mais do que eu me empolgo né eu falei aqui um monte eu quero dizer que para mim novamente foi uma foi uma honra participar dessa aula eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado eu gostei demais de passar esse esse tempo aí com vocês espero que eu tenha sido didático espero que tenha sido esclarecedor tá como eu falei agora mesmo vou estar sempre à disposição de vocês aí vou estar sempre à disposição de vocês aí redes sociais etc doutora Ana pode deixar aí depois quem diariamente eu posto conteúdo lá jurídico faço vídeos quem quiser me seguir lá no Instagram é angelofragelli.af tá sejam meus amigos lá quaisquer dúvidas que querem eu fico à disposição de vocês tá uma honra novamente ter participado doutora Ana professor tá me ouvindo teu áudio deu uma travadinha tô ouvindo tá ouvindo o Amaury e o José estão com a mão levantada vocês querem falar eu tô te esperando aí quando ele me der a palavra pode falar então professor queria justo fazer uma pergunta ali sobre a questão da violência psicológica contra a mulher professor vou levantar uns pontos e a professora pode fazer os comentários primeiro o professor não achou que é muito amplo não é não tem uma objetividade não uma especificidade na questão da violência psicológica dois como é que vai fazer de fato essa comprovação porque por exemplo pra estupro tem o exame de corpo de delito pra violência tem mas a questão de violência psicológica é uma questão um pouquinho mais complicada de você comprovar porque nem sempre a pessoa faz isso na frente dos outros geralmente que eu sabe eu imagino a pessoa vai fazer tipo isso em popular entendeu contar os dois sozinhos fazer essa pressão psicológica etc muitas vezes é só os dois mesmo então vamos lá primeira questão e o que é professor o professor falou do psicólogo se está acontecendo um tempo a pessoa vai uma vez duas no psicólogo acho que testa isso ali uma ou duas vezes que vai e não abre muito espaço pra simplesmente uma denunciação de calúnia caluniosa porque as vezes a pessoa por exemplo assim eu quero terminar com a minha namorada vamos supor daí eu falo pra ela onde quero mais daí ela fala que eu fiz violência psicológica com ela entendeu acontece tá vamos lá vamos começar pelo final não é tão fácil assim porque se fosse se fosse fácil assim aí vocês não precisavam usavam de mim como delegado a pessoa eu estou sofrendo então beleza então é isso mesmo e está condenado não pessoal nós estamos falando da caracterização de um crime de um crime o tipo penal ficou aberto concorda contigo mas apesar do tipo penal ter ficado muito aberto nós colocamos ali uma condicionante material qual é a condicionante material eu preciso comprovar o dano emocional se eu não consigo comprovar o dano emocional José Barbieri eu não tenho crime de violência psicológica não tenho eu preciso comprovar ah professor como é que comprova laudos psicológicos laudos psiquiátricos agora não me pergunte que eu não sou médico eu também não sou psicólogo tá agora esses laudos tem fidedignidade lógico é uma especialidade da psicologia uma especialidade da medicina tá esses diagnósticos então se esse diagnóstico que é reconhecido pela medicina está dizendo que aquela mulher está sofrendo um dano emocional em razão dessa sequência de humilhação de ameaça etc então acabou está configurado o crime de violência psicológica aí você fala se a minha namorada quer terminar comigo vai chegar lá e vai falar olha só o psiquiatra o psicólogo eles conseguem determinar muito bem se é ou se não é se há ou se não há um dano emocional agora como eu te falei Zé Barbieri ah professor mas como eu não sou psicólogo nós vamos ter que chamar aqui a doutora ela vai chamar uma psicóloga aí você vai perguntar pra ela tá mas como é que vocês fazem pra saber se teve dano emocional aí ela que vai dizer eu só estou abordando com vocês o aspecto jurídico o aspecto jurídico é precisamos comprovar que há um dano emocional como é que comprova isso aí é o psicólogo que vai dizer não sou eu eu não tenho especialidade nem know-how pra te dizer isso tá agora aqui ainda José Barbieri fica bem mais evidente realmente aqui fica mais evidente do que na violência física essa disparidade em relação ao homem porque quando a gente fala de violência física aí entra um pouco do que você falou né que geralmente em 99% dos casos ou por aí né a mulher realmente será vítima tanto que tem uma legislação própria só pra defender a mulher mas em relação a violência psicológica imagine que esse homem me fizeram essa pergunta hoje imagine que é esse homem agora que está sofrendo um dano emocional em razão de chantagem em razão de humilhação constante pela companheira esse cara que está sofrendo um dano emocional agora essa situação é muito mais fácil da gente visualizar do que na lesão física olha que interessante Ana isso é o homem que está sofrendo o dano emocional em razão dessas condutas da sua companheira como é que fica nesse caso vai ter crime de violência psicológica não vai porque o crime de violência psicológica é contra a mulher não é contra o homem e como é que o cara fica nessa então vamos supor que de fato estou partindo da seguinte premissa esse cara está comprovadamente sofrendo um dano emocional por essas ações da sua companheira o que nós temos aqui então a possibilidade do crime de lesões corporais não no décimo terceiro mas no parágrafo nono aí sim nós vamos ter a possibilidade do crime de lesões corporais se ficar constatada essa perturbação de saúde mental mas se não ficar constatada essa perturbação de saúde mental aí só resta o campo cível ele que vai separar dessa mulher ou pedir uma indenização por dano de morais em razão desse dano que ele está sofrendo mas criminalmente não vai ter esse amparo do crime de violência psicológica ficou legal? professor eu tenho a Mauri muito obrigado eu tenho a Mauri ainda na fila a Ana Nian Cotter e o Rogério a Mauri querido tu quer falar ainda? não dá pra ouvir teu som meu anjo tá bom depois eu mando a pergunta no Instagram lá que eu te respondo isso Ana e Mário quem levantou a mão primeiro? Ana levantou primeiro Ana? agora eu não ouvi não ouvi isso era o Mário o Mário primeiras damas professora primeiras damas você é um cavaleiro não, não eu ia só finalizar mas aí o Ângelo já falou dessa questão psicológica dos laudos necessários até porque também a psicologia ela também atesta que a mulher ela sente a dor física né digamos ela pode estar passando um problema psicológico isso afeta tanto ela que é como se ela sentisse fisicamente essa dor né então é difícil a gente entender mas isso realmente acontece né ela essa violência psicológica é tão grande que ela acaba reverberando isso em dores físicas né comprometendo a saúde dela no dia a dia na rotina e aí como o Ângelo falou na questão do trabalho aí vem outras coisas aí bem sérias né isso é um problema muito sério mesmo que acontece né só podia fazer esse comentário que é né obrigado Mário a palavra é tua boa noite professor boa noite a todos boa noite boa noite então professor eu estava ouvindo até o posicionamento do nosso amigo ali do José e ele falou sobre a questão de estar aberto ainda mas é eu concordo também nesse sentido só que também eu acredito que antes né da configuração da criação desse crime esse terrorismo vamos utilizar psicológico acontecia e a autoridade policial ela estava de mãos atadas né professor porque não como que ele ia intervir ou seja tinha que estar consumado ali de alguma forma né a violência para depois de certa forma a autoridade ter como né agir ou algo nesse sentido e a própria mulher se sentia dessa forma também estava ali às vezes como o senhor falou vários casos que a gente ouve inclusive essa semana lá no NPJ eu atendi uma senhora e a professora Ana estava comigo lá e ela percebeu até a Dani comentou agora ela estava exatamente sentindo assim o camarada faz além de chegar nas vias de fato mas ela estava visivelmente aterrorizada entende né visivelmente você tem toda a razão você tem toda a razão porque algumas daquelas condutas previstas no crime de violência psicológica que vão causar dano emocional já eram havidos como crimes autônomos a exemplo da ameaça a exemplo da humilhação que a humilhação muitas vezes poderia ser crime de injúria mas e outras condutas por exemplo chantagem se você me largar se você sair de casa eu vou te largar vou deixar com essas crianças aí vou sumir no mundo e não vou pagar pensão não vou pagar porra nenhuma chantagem é nesse sentido te pergunto essa chantagem é crime não é crime se ele fala assim ó se você o cara começa a manipular toda uma situação que ele que é o gostosão da casa isso é crime não é é motivo só pra separação mas não é crime não era crime agora é então você tem toda a razão Romário Rogério então algumas dessas situações que geravam esse dano emocional não eram crimes agora são são situações que podem configurar o crime de violência psicológica é nesse sentido que foi criado o tipo penal perfeito e esse tipo penal vai de encontro ao artigo 7º da lei Mário da Penha a lei Mário da Penha do artigo 7º define considera-se violência contra a mulher violência patrimonial violência sexual violência psicológica violência não sei o que não sei o que não sei o que perfeito então ampliou de fato a proteção a essa mulher nesse aspecto psicológico e aí antes que eu me esqueça tem um outro ponto importante no crime de violência psicológica a definição ali na pena no preceito secundário que se na verdade a conduta acabar caracterizando um crime mais grave então a gente responde pelo crime mais grave então vamos supor Ana Paula essa mulher foi vítima de um estupro pelo companheiro que obviamente vai causar um dano emocional ah então eu vou ter o crime só de violência psicológica claro que não eu vou ter crime de estupro e ele não responde por violência psicológica essa violência psicológica então vai ser tratada lá dentro do estupro imagina você é uma um cárcere privado o cara não deixa a mulher sair de casa então muito embora ali no crime de violência psicológica falar-se em limitação do seu direito de locomoção poxa peraí estamos fazendo um crime de cárcere privado que é muito mais grave então ele vai responder por cárcere privado e não por violência psicológica pode falar perfeito o senhor comentou ali sobre a questão é até na hora que o senhor comentou ali eu fiquei me imaginando a situação digamos que não tenha como ela comprovar não foi realizada por mensagem esse terrorismo psicológico foi realmente tete a tete né o senhor vai conseguir iniciar enfim iniciar esse indivíduo digamos assim no sentido com esse laudo do psicólogo isso vai vai ser básico o que eu quero dizer é o seguinte se não tem não foi por mensagens enfim é só entre os dois mesmo lá entre as quatro paredes que o indivíduo concordo contigo é difícil a comprovação difícil né concordo o nexo de causalidade é complicado eu concordo contigo não é fácil mesmo imagina você precisa comprovar um nexo de causalidade entre o dano emocional e as atitudes do companheiro é necessário mesmo eu concordo contigo e os psicólogos eu tive eu dei uma palestra pros psicólogos policiais e eles falaram doutor é complicado os próximos psicólogos falaram pra mim nós fomos muito claros muito evidentes então eles acabaram chegando à conclusão que em muitos e muitos casos o que vai acontecer não vão conseguir configurar o dano emocional com o nexo de causalidade e vai virar um crime autônomo um injúria autônoma uma ameaça autônoma mas não em causa psicológica então assim o que que eles me falaram que no mais das vezes nós vamos ter o crime de violência psicológica comprovado nos casos graves como a testemunha por exemplo nos casos graves onde fica evidente ali pelo atendimento do psicólogo ou atendimento do psiquiatra que de fato aquele é claramente um dano emocional um transtorno e etc causada por aquilo ali só nos casos mais graves mesmo que são facilmente diagnosticados porque nos casos mais leves provavelmente vai cair para o crime autônomo perfeito obrigado beleza e muitas vezes nem boletim de ocorrência ela não faz quando ela sofre a violência porque vai piorar se ela faz o boletim e não acontece nada a violência ainda vai ser acentuada exatamente o que eu já atendi de mulheres que sofrem violência psicológica real sim mulheres que nem sabem que estão em um relacionamento abusivo alguém me perguntou e falou assim ah professora esse é o relacionamento abusivo é exatamente isso o relacionamento abusivo agora se tornou um crime que é o crime de violência psicológica e a pessoa muitas vezes não sabe nem que está só quando ela sai é verdade só um minutinho Christian já te dou a palavra muitas vezes a gente ouve inclusive alunos de direito falando né professor ah mas ela voltou para casa ela é sem vergonha ela retirou a queixa ela a questão dessa violência psicológica é muito maior do que isso muito maior é inexplicável precisa ter sensibilidade para compreender que a mulher ela não tem nenhuma forma no mundo dela no mundo real dela ela não tem nenhuma forma de sair daqui ela precisa de muita ajuda para além do boletim de ocorrência para além da ajuda policial jurisdicional né é bem isso aí professor o Paulo escreveu queria muito ter uma pergunta mas a aula foi tão boa tão clara que não teve o que perguntar vai na Paula e aí em respeito até o tempo do nosso palestrante a gente vai encerrando tá pessoal pode falar professor deixa eu tirar uma dúvida há um tempo atrás foi registrado até um caso imediático de uma situação onde houve-se queixa policial de uma mulher e tudo mais tinha medida protetiva não me recordo muito bem os fatos mas eu sei que no fim das contas ela acabou sendo morta pelo companheiro de que maneira isso daí poderia ser agir dentro do direito penal além da de homicídio de feminicídio e tudo mais de uma esfera um pouco diferente não só do código penal mas uma esfera assim em aplicabilidade e tudo mais entendi perfeitamente sua pergunta realmente um dos pontos mais complexos mais complicados da violência contra a mulher é justamente a eficácia das medidas protetivas esse é um ponto complicadíssimo porque assim a mulher está sendo vítima de violência doméstica está aí nós pedimos para ela uma medida protetiva de distanciamento ah o cara não pode falar com ela e o cara tem que manter uma distância dela de não sei quantos metros quem é que vai fiscalizar isso quem vai fiscalizar se ele está a tantos metros dela ou se não está então infelizmente quando esse cara ele suplanta essa barreira de limite de distância ele já vai lá e vai matar a mulher então nós conseguimos aferir isso assim ó são duas coisas então nós não conseguimos efetivamente proteger essa medida protetiva mas não conseguimos proteger aí agora para minimizar essa situação criou-se lá dentro da lei Maria da Penha um crime específico que é o crime de descumprimento de medida protetiva então nas situações onde o cara já existe uma medida protetiva e o cara descumpre a medida protetiva opa aí eu tenho um crime inclusive Ana Paula o descumprimento de medida protetiva é fundamento para a prisão preventiva é fundamento para a prisão preventiva então o delegado de polícia tem que ter muita sensibilidade nesses casos de atuar rápido para evitar isso aí de atuar rápido é óbvio que nos casos em que já existe uma medida protetiva e o cara vai ignorar a medida protetiva vai lá e vai matar a mulher aí não tem o que fazer agora nos casos em que existe a medida protetiva e o cara não chega ao extremo de matar mas descumpre a medida protetiva para ir lá ameaçar como acontece direto todo plantão policial final de semana acontece isso o cara já está com medida protetiva aí ele está sabendo que a ex-companheira dele está com algum namorado novo em casa toma umas cajibrina na rua e vai lá bater na porta da casa da mulher vem aqui sua vagabunda você está com outro aí né sua desgraçada e aí o que acontece aí liga para a polícia a polícia vai lá o cara está lá na porta ainda e leva ele preso por quê descumprimento da medida protetiva então nesses casos é eficaz por quê porque esse cara levado para lá o delegado de polícia vai aprender e vai pedir a prisão preventiva dele com base no descumprimento quanto mais da medida protetiva e aí sim aí vamos resolver porque ele vai ficar preso agora é verdade que se o cara realmente for lá e for matar aí não tem o que fazer mesmo aí não tem o que fazer então o policial na porta de cada mulher que está sendo vítima de medida protetiva vítima de violência doméstica ô professor pode falar vai devagarzinho olha o coração hein é estou sabendo tá e então nesse caso então nesse caso a medida protetiva ali ela vem com uma uma sanção uma sanção não a pena provisória em caso de descumprimento da mesma é o descumprimento de medida protetiva é um crime é um crime específico né ele é um crime autônomo com a pena até baixa pena máxima de dois anos mas apesar da pena ser baixa ele responder pelo crime de descumprimento de medida protetiva essa circunstância é uma circunstância que enseja a prisão preventiva então o crime específico tem a pena baixa mas uma vez descumprida a medida protetiva é cabível a prisão preventiva então nesse sentido é bom beleza professor muito obrigado valeu Aninha não não é tô absorvendo tudo isso né é que a tua mão tá levantada Ana ah tá mas eu ia falar mesmo rapidinho absorvendo tudo isso e realmente é uma realidade na pandemia esses índices aumentaram consideravelmente né Anzelo isso tu pode até falar como delegado aí os índices aumentaram em todo o Brasil aqui em Santa Catarina também em Camboriú também a questão da violência doméstica né e é muito triste isso que a gente ainda tenha que debater sobre isso falar sobre isso né e a gente precisa mudar o pensamento porque a gente vem de uma sociedade extremamente patriarcal né e é muito triste que a gente eu já fui vítima disso né já passei por isso e posso lhe dizer é terrível pra você sair disso e assumir que passou por isso e se curar é muito difícil eu não denunciei na época e te confesso você fica durante anos pra poder superar isso né então hoje eu sei que as delegacias já estão mais preparadas pra receber essa mulher muitos anos atrás a gente via relatos assim que ali nesse lado que era diferente e a gente sabe que isso faz toda a diferença nesse acolhimento né essa escuta e tal mas ainda temos muito a fazer eu acredito que sim né muito ainda a fazer não com certeza mas assim ó o que eu vejo é uma boa vontade eu vejo muita boa vontade aí dos nossos legisladores tirando a parte do direito penal promocional eu vejo uma boa vontade das instituições inclusive das polícias nós temos programas específicos na polícia civil só para voltados a mulher a polícia militar sei que também tem né programas específicos de proteção à mulher então perceba que as instituições elas estão bastante preocupadas com essa temática nós temos delegacias especializadas só pra isso né psicólogos policiais treinados só pra isso então há uma vontade realmente de fato não é aquele problema que existe e não estamos fazendo nada para resolver inclusive nós estamos fazendo coisas para resolver lá em Camboriú existe os grupos reflexivos que tratam tanto da vítima quanto do agressor e lá na verdade tem uma parceria com a Uniavan com o curso de psicologia é bem interessante bem legal bem legal assim eu acho que é esse o movimento que se deve fazer porque não adianta só punir também né nós precisamos essa é a minha visão precisamos também educar né passar educar esses agressores precisam se ressocializar e precisam desse tratamento então eu acho que isso aí é fundamental obrigado professor o Breno Castinho tá falando que teve aula com você de manhã e tá acompanhando a palestra agora e acrescentou ali o cara é fantástico dose dupla de professor hoje Breno overdoses de Ângelo bom gente eu havia antes já acenado né antes da fala do Cristian e da Ana Paula que seriam as últimas em respeito ao tempo do nosso convidado eu quero aqui agradecer imensamente professor recebi vários elogios aqui no chat eu fico extremamente feliz extremamente satisfeita 60 desses 83 alunos que estavam online são meus alunos em direitos humanos e deveriam estar na aula hoje não sei se estavam em 60 mas eles eles são eu tenho alunos também de outras turmas que estão aí o Cristian por exemplo é de outra turma mas os meus alunos a obrigação deles era estarem aqui e aí eles conseguem perceber pela grandiosidade da tua do teu conhecimento né que a ligação inclusive é muito importante que com a tua aula eles percebem a ligação do direito penal com os direitos humanos conseguimos perceber a unicidade do ordenamento jurídico que nós tanto falamos lá nas primeiras fases do direito e quando a gente tem uma palestra assim a gente fica com o coração quentinho né porque a gente sabe que a noite valeu não é sempre que os alunos ficam aqui ligados antenados querendo mesmo participar até o final mas eu não tinha dúvida nenhuma que seria desse jeito afinal você é um encantador de alunos né eu fico até meio enciumada às vezes mas eu fico muito muito feliz de poder ter a oportunidade de te mostrar para os nossos alunos permitir aos nossos alunos ter uma noite de palestra com você de aula verdadeira aula magna eu quis intitular dessa forma justamente porque eu sabia que seria uma aula magna você consegue transparecer a tua paixão pelo direito penal e a tua paixão pelo teu trabalho e eu quando te conheci mudei um pouquinho um pouquinho não eu mudei acho que quase 100% 99% da visão que eu tinha da segurança pública da visão que eu tinha dos delegados inclusive da visão que eu tinha do tratamento da área de segurança pública para essa questão da violência doméstica da violência contra a mulher porque percebe-se né embora a Ana tenha dito nosso mundo é um mundo patriarcal nosso país principalmente é um país patriarcal a gente percebe que existem pessoas principalmente do sexo masculino que estão em cargos como o teu e que dão importância de fato para a questão então eu quero em nome da professora Mônica que teve que se ausentar para atender alguns alunos e em meu nome em nome da Uniavan agradecer demais a tua presença dizer que foi fantástico é os elogios dos alunos são só confirmam aquilo quando eu falo de você eu sempre falo né você é fera você é mestre é o melhor naquilo que você faz muito obrigada por ter nos dado prazer de estar na nossa companhia nessa noite e ter agregado tanto conhecimento para os nossos alunos espero que logo você esteja conosco por mais tempo vou chorar agora vou chorar não você não chora porque Goiano não chora como é que é Goiano é Goiano não chora não Goiano só toma cachaça Goiano é diferenciado Goiano é diferenciado pessoal quero agradecer então quero agradecer de novo obrigado pelas palavras você sabe do carinho que eu tenho por você e volto a dizer que é uma sorte muito grande dos alunos ter uma professora como você nos quadros não é toda universidade que consegue uma professora desse nível então parabéns a universidade espero que vocês aproveitem a doutora Ana e ao máximo surge o conhecimento dela que não é pouco é muito eu sou neném perto dela eu brinco com ela que eu sou nenenzíssimo então ela é fera mesmo agradeço demais o convite espero verdadeiramente que vocês tenham gostado eu gostei demais fico aí à disposição fico à disposição para novos convites pode me chamar de novo que vai ser um prazer participar novamente tá bom obrigado pela paciência de todos os alunos ó professor tem a advogada de São Paulo que está assistindo aqui a doutora Isabelle obrigado doutora obrigado obrigado a Grazi saudade também bom então vamos encerrando vou encerrar a nossa gravação professor muito obrigada a casa está aberta venha nos conhecer pessoalmente venha tomar um café comigo e venha conhecer a Uniavan você vai gostar bastante do que você vai ver aqui também tá bom? vou sim um beijão beijo tchau gente boa noite pessoal vou encerrar a gravação vou encerrar a nossa aula até semana que vem tá bom? tchau Ana boa noite boa noite